Vou tocar melhor do que você agora. Pode deixar aí, deixa aí nas suas costas mesmo o negócio, não tem problema não. Segura o microfone pra mim aqui. Dá o microfone pra mim. Filma eu aqui agora, que quem vai tocar sou eu. Segura aí. O olho gordo é a pior coisa que tem. É só vocês ficarem me olhando que atrapalha tudo. Eu não consigo achar a nota aqui nessa sanfona. A sanfona do pequeno, mas... A sanfona do pequeno. A sanfona do pequeno. A sanfona do pequeno. A sanfona do pequeno. Toquei certo? Tocar. Vou tocar outra pra mim. Difícil. Que raio, né? Segura a ti, não tenha perdido a tua casa por aí. Que raio, né? Segura a ti, não tenha perdido a tua casa por aí.